Olá, turminha do Bersalho 2! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem! Eu sou a professora Valéria do Instituto Anjos Solidários do Sem Algodão Doce e hoje trouxe para vocês mais uma história. É a história de um elefante e de uma formiguinha. O nome dessa história é A Amizade e as Diferenças. Era uma vez um elefante que morava em um zoológico encantado. Vocês já foram em um zoológico? No zoológico moram muitos animais, animais grandes e animais pequenos. No zoológico moram animais que voam e os animais que nadam. Moram muitos animais, todos bem diferentes. E este elefantinho que morava neste zoológico estava tão triste e chorando porque o seu amigo, o outro elefantinho, havia ido morar em um outro zoológico. Então, apareceu por ali que estava passeando uma formiguinha. A formiguinha, ouvindo o choro do elefantinho, perguntou a ele O que foi, senhor elefantinho? O que aconteceu? Por que anda assim tão triste e chorando? Sabe o que é, formiguinha? Eu estou assim porque o meu amigo foi embora. Agora estou morando aqui sozinho. Não tenho com quem brincar. Ah, senhor elefante, não fique triste. Posso ficar aqui com você para brincarmos juntos. Mas, formiguinha, você é tão pequena e eu sou tão grande e pesado. Não tem importância, senhor elefante. Não fique assim. Posso ficar aqui perfeitamente para lhe fazer companhia. Foi então que estava sobrevoando por ali uma linda borboleta. Ela tinha ouvido a conversa entre os dois. A borboleta, então, veio voando, voando e pousou bem em cima da orelhinha do elefante. Foi quando ela perguntou. O que foi, senhor elefante? E você, formiguinha, o que está acontecendo? E a formiguinha respondeu. Sabe o que é, borboletinha? É que o elefante anda tão triste porque não tem amigos. Ele queria ser pequeno como eu para poder passear. Mas eu não, borboletinha. Eu já queria ser grande para poder ficar andando por aí. Assim as pessoas teriam até medo de mim porque eu seria bem grande. Foi então que a borboletinha respondeu. Não pensem assim, meus amigos. Não importa se você é pequena ou se você é grande. O importante é que somos diferentes. E cada um de nós é muito especial. O que acontece? Cada um tem a sua qualidade. Por isso, o importante é nos respeitarmos e gostarmos do jeito que cada um de nós somos. Isso nos faz, então, pessoas especiais. E foi assim que juntos eles ficaram ali com o elefantinho. Porque o elefantinho aprendeu que cada um tem a sua diferença. Essa é a formiguinha, este é o elefante. Ela é pequenina, ele é gigante. São dois bons amigos e estão sempre lado a lado. Ela corre muito e ele sempre apressado. A formiga é agitada. O elefante é mais sereno. Ela quer ser grande, ele sonha em ser pequeno. Mas um dia a borboleta deu-lhes uma lição. Não importa se somos grandes ou pequenos. O que importa é o coração. E esta foi a nossa história de hoje. Não importa as diferenças de cada um. Se somos pequenos, como a formiguinha, ou grandes, como o elefante. Cada um de nós tem a sua beleza. O que importa realmente é o coração. E a amizade que fazemos uns com os outros. Espero que tenham gostado da nossa história. Um grande beijo para vocês. E até a nossa próxima vivência. Tchau, crianças!